Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Abençoados com todas as bênçãos. Bom, vamos entrar em cheio ao calqueio. O calqueio de hoje é tremendo calcaço temos aqui. Que é composto por vários membros do corpo. É que a fé é pelo ouvir. Vem pelo ouvir, não por ler. Importante isso. Que ninguém, lendo a Bíblia, chega à fé. A fé, bom, depende. Porque está a fé A e a fé B. Você cresce no conhecimento da fé. Mas o começo da fé verdadeira é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Não de ler a palavra de Deus. Senão que Deus tem que falar. Bom, Kudris me enviou uma anotação aqui, sacando ponta ao tema. Às vezes peço a ele que faça isso. E aqui me enviou. O zelo de Deus por sua palavra. E vamos falar logo de um exemplo que ele me dá. Mas estive compartilhando com o bispo Martim. E ele me disse. Olha, apóstolo, a fé vem pelo ouvir. Mas a apostasia vem pelo ouvir também. Tremendo corte. A apostasia diz que ouvindo doutrinas de demônios. Quer dizer que ouvir é bem importante, abençoado. Ah, não só ouvir. Ouvir bem. E aqui é onde Kudris me envia uns exemplos. De ouvir bem. Por exemplo. Primeiro exemplo que ele me deu. Foi quando Samuel. O profeta Samuel. Lembra que Deus sempre envia a um profeta. A um servidor dele. E naquele caso enviou a Moisés. Tenho memória. Aqui enviou Samuel e disse. Olha, diga a Saúl que vou nomear. Rei de Israel. Que a primeira encomenda que eu lhe dou é. Aqui está escrita. Primeira Samuel 15, 3. Diz que lhe disse. Vai, pois, e fere a Malek. Em outras palavras, mata-o. E destrua tudo o que ele tem. Não tenha piedade dele. Não te ponha com sentimentos fora dos meus. Eu quero que vá e o mate. Olha, Deus é tremendo. Diz. Parece que ele tinha amizade. Quem sabe como ele era o rei. Então tinha umas conexões aí. Não tem a piedade dele. Mata homem, mulheres, crianças e até os de peito. Vacas, ovelhas, camelos. Bom, esse foi o mandato da palavra de Deus para Saúl. O que acontece? Que Saúl obedeceu, foi e matou a Malek. Mas não ouviu bem. Sim, obedecer e prestar atenção são duas coisas diferentes. Em 1 Samuel 15, ele diz, bem, diz, Deus a Samuel, vai outra vez até Saúl, que não obedeceu. Parece que Samuel disse, papai, eu soube que ele matou a Malek. Vai, que ele não obedeceu, vou tirar o reino dele. Onde não obedeceu? Quando foi até Saúl, diz ele, você obedeceu a palavra do Senhor? Claro, maté a Malek. Mas e esse som de vaca e bezerro que eu estou escutando? Ah, bom, é que eu pensei que esses animais são bons para dar sacrifício ao próprio Deus. E então, aqui vem o resultado de não ouvir. Samuel lhe disse, se comprase o Senhor tanto no Holocausto, tanto como se obedeça na palavra dele? Isso é 15, 22, Elisbete. 1 Samuel 15, 22. Certamente, obedecer é melhor que os sacrifícios e prestar atenção, olha o detalhe, prestar atenção que a grossura dos carneiros. E diz, porque como o pecado de adivinhação é a rebelião, e como ídolos é a idolatria, a obstinação, porquanto tu desprezaste a palavra do Senhor, ele também te desprezou para que não sejas rei. Já era tarde, pediu perdão e disse, volta comigo para que adore o Senhor. E Samuel disse, o verso disse, respondeu a Saúl, não voltarei contigo porque desprezaste a palavra do Senhor. E o Senhor te desprezou para que não sejas rei de Israel. E voltando Samuel para ir embora, ele se segurou na ponta do seu manto e esse se rasgou. Olha, tremendo. Veja que detalhe. Ele foi e matou Malek, mas não obedeceu de todo. Outro exemplo que Cudes me disse, foi Moisés. Ele disse, vá e fala a pedra, a rocha. Pois Moisés foi e falou a ela, mas a golpeou. E por isso, olha que Saúl perdeu o seu reinado. E Moisés não foi permitido a ele entrar em terra prometida, pagou ele e os que estavam com ele. Ele não entrou na terra prometida. Não, é que tem coisas que tem perdão e há outras que não. Era muito importante, não está vendo, que da morte de Malek, de toda essa gente, dependia a saúde do povo. Porque tem gente contaminada. E então, Moisés, se desse mau exemplo assim, você é, estamos em graça, pode fazer o que der na cabeça. Não, tenha cuidado com isso. Olha, é como faz pouco. O bispo, me disse um bispo, que se aproximou o irmão, que está tendo leves tribulações com o Facebook. E então, o bispo lhe disse, olha, abençoado, é que você ouviu o que o apóstolo disse, tem cuidado com entrar ao Facebook. Sim, mas ele também disse que se usar bem, se pode. Então, o bispo disse, você parece que não presta atenção ao que o papo diz. O papo não pode proibir. Ele te dá uma ideia e, ao mesmo tempo, te diz, não, se foi de bênção. Mas, não, o que ele te disse foi, não te metas aí, porque vai estar em problema e não vai saber como sair daí. Olha, Álvaro estava me dando informação que, de cada cinco divórcios, um é por causa do Facebook. E, falando do Facebook, olha, às vezes vocês me escrevem e me dizem, Ah, clica aqui para que veja meu perfil, veja minha foto. Não, abençoado, perdoa, eu não vou me meter aí. Que você me envie uma foto já plasmada, é... Como é que se faz isso quando já vem a foto que não tem que entrar? Sim, é um attachment. Em um attachment, eu vejo a foto que você me envia, mas, de me tornar cliente, de clique, me meter aí, eu não posso me dar esse luxo de meter em Facebook, nesse outro aí, qual é? Um nocema sônico, é... Sim, um montão de... Diferente desses, eu... Se você quer, faça, mas eu não me meto aí. Agora, atenta à situação que suceda, né? Bom, então, por último, que pagou um preço feinho, foi o pai da fé, Abraão. E são detalhes, veja, que classe de detalhes. Ele disse, ele disse, aqui, Cudris me escreveu, que ele disse, disse, traga-me... Ah, Abraão disse, deixa eu ver como diz aqui. O Senhor havia mandado Abraão, dizendo, trazei-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos. Olha que são detalhes, não pode ser de um ano, nem de dois, nem... Tem que ser de três, já tão gordinho e saudável. Uma rolinha e também um pombinho. Gênesis 15, 9. Veja que, aqui, tem que saber como é abençoado. Não é só ouvir, não é o que o apóstolo disse, não. Não, é o que mais ele disse. Não, não, o que o bispo me disse. Mas o que mais ele disse? Não, e isso de que o bispo me disse, sem que ele tenha dito... Ah, isso de que eu falei com o papo, sem ter falado... Olha, isso é tomando a palavra de Deus em vão. As manipulações, manipulações e maquinações... E você, se vai ser colaborador, tem que ter muito cuidado. Como você manipula a amada do Senhor por sacar a oferta, ou sacar a obediência, você tem que andar aqui direitinho, especialmente nessa última hora, abençoado. Você tem que saber atender a amada, se não, não atenda. Você tem que se colocar de acordo com tu companheira, de que estar na frente da amada é delicado. Ah, e se está num lugar onde há diferentes raças, dominicano, porto-riquenho, colombiano, não tome partido de ninguém, você está atendendo a amada. Não, não, esses são do meu país. Esqueça isso de meu país. Nós somos de um país, que é do céu. Somos celestiais. É que tem que ter cuidado, não está vendo que estamos diante da cobertura? A cobertura regressou à terra. A mente de Cristo regressou, o tribunal de Cristo regressou. Estamos diante dele, abençoado. O que você quer, uma tribuna com mármores e coluna de ouro? Isso não funciona assim. A Bíblia te diz o tribunal de Cristo, mas o tribunal é onde está a sua palavra. E tem que entender isso, de acercar-vos ao trono da graça. O trono é esse que está aqui. A tribuna é essa que está aqui. E você tem que ter cuidado com os detalhes, os detalhezinhos. O que foi que te disse? Bom, então, diz a lei da oferta quando era o holocausto de aves, porque estava a lei da oferta quando era de carneiro, de bezerro, mas a de aves diz que consistia em segurá-las pelas asas, tirando a cabeça e as pernas. O que fez Abraão com esses animais, ao oferecê-los ao Senhor? O Senhor partiu pela metade da bezerra, correto? A cabra é o carneiro, mas não partiu Abraão as aves. Isso ocasionou que, na caída do sol, desciam aves de rapina sobre os corpos mortos, e Abraão tinha que afugentá-las. E o temor de uma grande escuridão caiu sobre ele. Parece que Deus não aprovou aquela oferta, porquanto Abraão não partiu as aves. O que te parece? Então o Senhor disse a Abraão, Tenha por certo de que tua descendência morará em terra alheia, e será escrava, e será oprimida por quatrocentos anos. Por quatrocentos anos! Por causa de um detalhe? Não é só obedecer, é prestar atenção aos detalhes. Bem, então, a fé vem pelo ouvir. A apostasia vem pelo ouvir. Agora, há um verso aqui que me chama muita atenção. Tardios em ouvir. Vamos a Hebreus. Esse é bem importante, porque você sabe que eu me considero que eu fui tardio em ouvir. E o problema de ser tardio em ouvir é que traz umas consequências. Olha, aqui Paulo diz em Hebreus capítulo 5. Diz, verso 11, Acerca disto temos muito o que dizer, difícil de explicar, por quanto vos tornaste tardios em ouvir, porque devendo já ser mestres, abençoado, depois de tanto tempo tem de necessidade, de religião, de que se torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E haver chegados a ser tardios que tem necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa do leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Quer dizer que ser tardio para ouvir? Olha, eu penso, eu estava dizendo a Liz nessa semana, olha, Liz, eu fui tardio para ouvir. E o que isso significa é que eu paguei consequências más por ser tardio em ouvir. Cometi erros. O único que a humildade, se é a humildade, e então isso corrige a demora em ouvir. Porque você diz, bom, não, não, eu recebo que não vou passar mais isso, eu vou corrigir, vou endireitar meus caminhos, o coxo não saia do caminho, vou estar atento dos detalhes, e vou me corrigir. Já é diferente. Então, muitos de vocês que têm sido tardios, e o ministério está cheio de tardios em ouvir, por quê? Nós somos pessoas abusadas, ovelhas abusadas por Roma, catolicismo, isso é uma forma de lastimar teu ouvido. A religião é uma forma de lastimar teu ouvido. E se fomos abusados, por isso é que Deus tem tanta misericórdia conosco. mas você não pode continuar tão tardio em ouvir. Veja como diz aí em Isaías, tem um verso aqui que me chama muita atenção, Isaías, do 26 ao 28, veja como diz, Isaías falou disso, diz, vá a este povo e diga-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo engrossou, e com os ouvidos ouviram pesadamente, escute isso, ouviram, mas pesadamente, como é que você está ouvindo, abençoado? Está ouvindo pesadamente, ou está ouvindo claramente, com detalhes, com obediência? Diz, ouviram pesadamente, e seus olhos, seus olhos fecharam, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e entendam de coração, e se convertam, e Deus os cure, então, ele disse, isso foi um castigo aos judeus, e então disse, sabei pois, que aos gentios, essa salvação de Deus é enviada, e eles ouvirão, nesses tempos, isso se cumpre agora, e eles ouvirão, porque naquele tempo não ouviram, e quando, diz, e eles ouvirão, e quando, disse isso, os judeus se foram, tendo grande discussão, entre si, então, é, há uma forma, de ouvir, corretamente, e estamos, em últimos tempos, e em tempos, que, a forma de ouvir, tem muito a ver, com o fruto, que estás dando, e com a audiência, que os anjos, estão te dando, bom, lembra, que você está confessando, saúde e prosperidade, você está confessando, triunfo, mas, tem que saber ouvir, abençoado, porque essas coisas, podem atrasar, podem atrasar, a herança, que Deus, quer te dar, por agora, enquanto vem, aí, a transformação, olha, aqui, tem um verso bíblico, que, que, estava olhando, em Lucas, 8, 18, acho que era, deixa ver, ah, Lucas, 8, 18, veja como diz, vê depois, como ouvis, porque, todo, o que tem, se lhe dará, e, a todo, o que não tem, até o que, pensa ter, lhe será tirado, se deu conta, abençoado, se você ouve bem, vai ser acrescentado, a você, mas, se não ouvis bem, o que tens, ainda, lhe será tirado, que triste isso, ver um abençoado, dizendo, reinando em vida, daqui para o céu, meu apóstolo, primeiro, e agora, bom, não, que o apóstolo, que aquele, que me aconteceu isso, que não me entenderam, que me conheceram em carne, abençoado, não, ponha desculpa, que vai ficar pior ainda, seja humilde, seja humilde, olha, a humildade, é, a garantia, da correção, provérbios, foi o que lemos, deixa eu ver, como diz aqui, falando, da reação, que tem, um abençoado, provérbios 9, diz, o verso 6, em diante, deixai, os insensatos, e vivei, olha, deixe as coisas, como diz Rafael, isso é uma zanganada, deixai essas besteiras, e reina em vida, andai pelo caminho, da inteligência, diz Salomão, diz, aquele que corrige, ao escarnecedor, traz para si, afronta, o que censura o ímpio, recebe sua mancha, não reprenda esses cabiçudos, ao escarnecedor, para que não te aborreça, ouve isso, às vezes, tem vizinhos e gente, que, teu anjo te diz, não toque, deixa que ele se exploda, sozinho por aí, não te meta com essa pessoa, porque vai te trazer problema, agora, veja como diz, o resto do verso 8, diz, corrija ao sábio, ao sábio sim, ao que anda pela inteligência, corrija ao sábio, e te amará, se você corrige, a um abençoado, e ele te odeia, por ter sido corrigido, é que ele não ama o Senhor, Álvaro estava me dizendo, apóstolo, aqui diz, que ao que ama a Deus, tudo lhe obra para bem, como, como, ao que ama a Deus, tu amas a Deus, sim, ah, tudo te obra para bem, como que tudo, até isso que me aconteceu, tudo te obra para bem, isso se amas a Deus, agora, se não amas a Deus, não vai te obrar para bem, vai te dar raiva, vai te dar ira, vai te dar com vontade de descontar, como, nossos detratores, tem feito, essas pessoas que estavam conosco, que por eu corrigir, a última hora, porque eu aguentava, e aguentava, mas por corrigir, se molestaram, não, porque ele acha que é isso, e aquilo, e se foram, e agora, andam, olha, de tropeço em tropeço, andam, de caminho em caminho, um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, em contradição, soltar a unidade do espírito, e não se sabe, não sabem nem que horas são, vivem a deriva, não tem esperança, o que acontece, se passam vivendo de umas ofertinhas, sacando aqui, sacando lá, aparentando que sabem, mas não sabem nada, diz, verso 9, dai ao sábio, e serás mais sábio, ensina ao justo, e aumentará, seu saber, em temor do senhor, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento, do santíssimo, é inteligência, porque por mim, se aumentarão, teus dias, e anos de vida, serão acrescentados, agora, então abençoado, eu acho, olha, quanta bíblia, eu trouxe para cá, versos bíblicos, estou cheio de versos bíblicos aqui, ainda falta, ainda, olha, por isso, é que quando Paulo, diz, lá em 1 Coríntios, 4,17, quando Paulo diz, por isso mesmo, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no senhor, o qual vos recordará, meu proceder em Cristo, da maneira, que ensino em todas as partes, e em todas as igrejas, você sabe, que há uma forma, eu, dizia ao bispo Martim, faz pouco, é, porque Cudres diz, aposta, tu tens uma forma de ensinar, que em 15 minutos, tu abarcas uma coisa, que a mim, me tomaria 20 páginas, ou duas horas, por ser fiel, a meu próprio conhecimento, a leitura, e naturalmente, esse é o dom de Cudres, ele diz, que eu faço em 15 minutos, você tem visto os calqueiros, que eu cubro, imagina, como edificar a igreja, então eu dizia, eu dizia a Martim, dizia, você sabe o que acontece Martim, é que como eu não tenho educação, eu não fui formado, pela sabedoria dos homens, pois, quando, eu cheguei aos caminhos do senhor, chegava numa livraria, faminto de revelação, eu queria revelação, então eu vi um livro, que dizia, profundidades espirituais, e, e na capa do livro, estava uma árvore, com as raízes, bem, profundas ali, eu vou ler esse livro, eu pegava esse livro, e levava para casa, e o comia, ia pela página 80, e eles não haviam dito nada ainda, e me desesperava, olha, quem vai me dizer, essa profundidade espiritual, porque você sabe que, ou sabe, quando vai te dar algo, diz, bom, é, essa raiz, bom, o que significa uma raiz, é que tem que penetrar dessa forma, e tem que colocar umas pedrinhas aqui, tem que fazer uma coisa, você não pode me ver com isso, de buraco, pedrinha, história, e os egípcios faziam isso, e outro, e isso, e aquilo, porque me desespera, tem que me dar alimento, eu estou com fome, dá-me alimento agora, não me estenda com falatório. E por isso é que eu ensino assim, agora, naturalmente, isso veio profetizado assim, que eu não tivesse estudo, e, essa educação que as pessoas que estudam tem, porque no meu caso, eu não estou dizendo a você, se você explica as coisas, tem que fazer conforme a teu dom, e conforme o anjo te dá, mas no meu caso, eu tive que triturar uma relação em cinco minutos, porque eu sou assim, eu, por isso eu nunca terminei um livro, porque me estiravam tanta informação, que me desesperava. Abençoado, com todas as bênçãos, eu recebo que essa palestra te ajude, a crescer, a mostrar tua humildade, não te ofenda, quando te corrigem, esteja humilde, olha, e espera, não te desespere, olha, aguenta, não solta os canhões, abençoado, detenha-te, aprenda, a lidar com o silêncio, ficar em silêncio, o anjo não te diga, olha, fica quietinho aí, não, que eu estou, eu estou louco por chamar, estou louco por escrever um correio, não que eu vou dizer isso, aguenta-te, abençoado, deixa que o anjo, põe as palavras corretas, para que, não continue estropeçando, seja como as vacas, que elas tropeçam uma vez, e não tornam a tropeçar ali, seja uma boa vaca, imita o proceder das vacas, quanto aos erros de tua vida, abençoado, para que te vá melhor, para que prosperes, para que te chegue, a prosperidade do Senhor, para sempre, e não tirarão de tuas mãos, quando, aprendas corretamente, os caminhos do Senhor, eu recebo, que não me restou nada aqui, não pode ficar nada aqui, sim que abençoados, com todas as bênçãos, até o próximo calqueio, que recebo, que será de bênção, para todas as nossas vidas, até logo, os amo muito.